E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Caneiro com vocês novamente, eu trago pra vocês aqui o Diabro 3 e nesse vídeo eu vou mostrar como pegar um mascote, na verdade é a mascote vaca, aqui na temporada 19, no escurecer do Tristan. Primeiramente pessoal, você tem que participar desse evento, lembrando que esse evento aqui só vai, só tá disponível agora em janeiro, então corra pra pegar esse mascote, beleza? Então depois que você pegou o açougueiro, depois que você matou o Senhor Sombrio, o que você vai fazer? Dá uma olhada, vê se você tem esse item aqui, cogumelo podre, ok? Se você andou por todo o labirinto e explorou bastante, você vai ter pego esse cogumelo. Caso você não pegou, eu vou mostrar pra vocês aonde é o caminho. Caso você não viu o vídeo anterior que eu fiz aqui explicando como pegar o açougueiro, eu vou mostrar pra vocês como entrar no evento, ok? Como entrar no labirinto e em qual local está esse cogumelo podre. Então vamos lá. Primeiramente você vai entrar aqui na velas ruínas, ok? Verifique se o pentagrama está lá, quer dizer que o evento está ativo, então depois de fevereiro não vai estar mais ativo. Então corram pra pegar esse mascote que é legal pra caramba, que é o açougueiro e a vaca também. Então vamos lá. Você vai entrar aqui no Tristan, beleza? Entrando aqui, eu vou acelerar o vídeo pra mostrar pra vocês onde você vai entrar no labirinto, ok? Aproveitando, pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, deixar um like, compartilhar para os seus amigos, tá? Isso fortalece o canal, isso ajuda bastante o canal. Seja membro do canal, beleza? Então é só seguir reto aqui, pessoal. Tranquilamente você vai entrar aqui no labirinto, ok? Então você vai seguir o labirinto. Não precisa ser um personagem no nível 1, pode ser qualquer personagem no nível 70, qualquer level, beleza? Então chegando aqui no labirinto nível 9, você vai explorar, ok? Como o mapa é gerado aleatoriamente, pode ser que o cogumelo esteja no final, no começo, no meio da fase. Pra mim aqui, ficou aqui no meio da fase. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é esse cogumelo. Ele vai estar bem explícito aqui pra você, é bem tranquilo localizar ele, tá vendo ali, ó? Cogumelo negro. Então você vai ali, ó, vai pegar ele e você vai pegar o cogumelo podre, beleza? Beleza? Aqui pra mim ficou bem no meio do mapa, pra você pode ser que seja no começo, no fim, na metade, enfim. Mas é aqui no nível 9, isso não muda. Isso é pra todos, tanto no PC, quanto no Xbox, quanto no Playstation. Eu tô jogando aqui no Xbox One, beleza? Tranquilo? Sossegado? Agora, depois disso, pessoal, o que você vai fazer? Novamente você vai entrar no evento do Ultristam, então você volta na cidade, depois entra no evento. Agora a gente vai interagir um pouco com o mapa, vai conhecer um pouco o mapa, tá? A gente vai fazer, podemos dizer, entre parênteses, um ritual pra gente conseguir pegar aí a vaca. É meio maluco, mas é isso mesmo. Até lá no site da Blizzard, né, eles falam que você tem que fazer um ritual pra pegar. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, você vai chegar até a cabana de Ádria, tá? Então você vai interagir aqui com o caldeirão. Interagindo com o caldeirão, você vai pegar a bebida da bruxa. Você só consegue interagir com o caldeirão se você tiver com o cogumelo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bebida da bruxa. O legal é você ler aí cada item. Eu, particularmente, eu gosto de ler o item, né? Eu gosto muito do Diablo. Então eu gosto de ler tudo aí pra entender um pouco do jogo aí, pra interagir com o game, né? Beleza? Tranquilo? Então você vai descer aqui agora lá pro começo. Ó o açougueiro, que legal. Ah, se você não assistiu o vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui em cima o link também do vídeo anterior que eu ensinei como pegar o açougueiro, que também só dá pra pegar agora em janeiro. Beleza? Beleza? Então você vai vir aqui, ó. Você vai interagir com esses corpos aqui, ó. Esses defuntos. Então você vai interagir aqui com esse cadáver de Farhan. 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 E você vai pegar aí o débito do bêbado. Beleza? Débito do bêbado. Deixa eu mostrar. Vamos direto, vamos direto. Mas eu vou mostrar pra vocês aí os itens, tá? Depois você vai subir aqui, no segundo cadáver aqui, ó. No cadáver de Golden. Deixa eu mostrar o item pra vocês aqui, ó. Débito do bêbado. Beleza? É uma moeda. É o débito que ele... A dívida dele, né? Que ele vai pagar aí pro Golden. Então você vai aqui no cadáver de Golden. Beleza? Vai cair a carta. Vai pegar a carta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Beleza. Essa carta você vai entregar para o curandeiro. Aqui de Tristran. Aí você vai descer aqui e vai entregar pro curandeiro. Que é o Pepin. Cadáver de Pepin. Beleza? Vai interagir com o curandeiro. Agora você vai pegar aí a prescrição do curandeiro. Beleza. Faz uma carta aqui. Agora você vai interagir com o último. O último cadáver, tá? Lembrando, pessoal, que você pode fazer com qualquer personagem. Não precisa ser o personagem no nível 1, tá? Então você vai aqui no cadáver do Grinswold. Grinswold. Nisso você vai pegar a instrução da perna do Wirt. Esse item, a perna do Wirt, já tem várias outras formas de pegar. Mas aqui, pra esse evento, pra pegar a vaca, você tem que fazer dessa forma. Então aqui tem a instrução. Você vai aprender. É só clicar sobre a instrução. Então agora o ferreiro, ele vai ter conhecimento de como fazer a perna do Wirt. Agora você volta na cidade, você agora vai conversar com o ferreiro e você vai aí executar aí a perna do Wirt. Você vai criar a perna do Wirt. Então a perna do Wirt. Do Wirt. Agora eu tô falando do Wirt. Do Wirt. Wirt. É isso aí. Então ela está aqui, ó. A perna do Wirt, ele é um cajado. Cajado não é aqui, né, carneiro? Desculpa, pessoal. Cajado é lá em arma. É aqui, ó. Aqui tá a perna do Wirt. Geralmente, geralmente, é o último item. Isso aí mesmo. É o último item, tá vendo? Ele requer nível 1. Então você vai criar aqui. Custa 1 milhão. Carinho. Carinho. 1 milhão. Mas se você jogou todo o evento, você vai conseguir esse dinheiro. Nisso você vai fazer o desafio da perna do Wirt. Que é o desafio tanto do evento quanto do jogo base. Tá bom? Agora, com a perna do Wirt aqui, ó. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai ter que quebrar. Você vai ter que reciclar a perna dele. Porque reciclando, você vai pegar um outro item. Tá vendo? Tem 30 de DPS, nível 1. É uma massa lendária. Falei cajado, na verdade, é uma massa. Beleza, tranquilo. Agora, o que você vai fazer? Você volta no ferreiro e recicla essa perna do Wirt aqui. Tá vendo? Você vai reciclar ela. Clica sobre ela. Reciclando, você vai pegar o item. Que é o caminho das estrelas. Beleza. Agora, com esse... Com esse item aqui, ó. Mapa das estrelas. Tá vendo que tem ali, ó. Tem a descrição e tem escrito ali, ó. 2, 1, 3. Isso é um código, tá? Pra você conseguir aí abrir uma outra fase. Uma fase secreta. Pra conseguir pegar a vaca. Então, vamos lá. Agora, você vai voltar novamente lá pro evento de Tristan. Beleza? Nisso, você vai seguir novamente pra cabana da Adria. Beleza, pessoal? O legal é que você tá fazendo o caminho que você faz no Diabo 3, um caminho normal, justamente pra casa da Adria, tá? E deixa nos comentários aí, pessoal. Se vocês querem que eu traga outro tipo de conteúdo aqui do Diabo 3, referente aí à temporada 19. Beleza? Tranquilo? Então, aqui na cabana da Adria, pessoal, você vai encontrar essas vacas. Então, lembrando lá. Isso aqui é a vaca 1, a vaca 2, a vaca 3. Então, é 2, 1 e 3. Beleza? Agora, 3. Nisso, vai abrir ali, ó, a chácara. Tá vendo as 3 vacas aqui? Nisso, vai abrir a chácara. Chácara abandonada, tá vendo aqui embaixo? Beleza? Entrando na chácara, pessoal, você vai entrar numa chácara que tá abandonada. Tem várias vacas aqui viva. Mesmo estando abandonada, As vacas tá tranquila aí, ó, tá sossegada. Tipo, vaca hindu, ó, nem se preocupa com açougueiro. Com cutelo na mão, pronto pra cortar a vaca. Tá até com um baita de um bifão ali. Beleza? Nisso, pessoal, o que você vai fazer? É só dar uma vasculhada aqui. No meio do mapa, você vai encontrar um baú. E nesse baú, vai tá o nosso mascote. A nossa mascote, né? Que é a vaquinha. Nossa amiguinha, a vaquinha. É um mascote bem legal aí. E você só consegue pegar aqui no começo do ano mesmo. Beleza? Então, só vim aqui, ó. Pertences do Wirt. Então, essa é a chácara do Wirt, provavelmente. Não sei como ele morreu. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários aí. Então, peguei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a vaquinha. Vai tá lá na bolsa. Aqui no espelho. A mascote. Geralmente, sempre é o último mascote que você pega. Beleza. Cosmético. A vaquinha lá. Ei, vaquinha danada. Sua aí. Pronto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixe nos comentários se vocês gostaram aí. Pra mim trazer mais conteúdo do diabo. Beleza, pessoal? Ok? Então, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. E fui! Eu vejo vocês no próximo vídeo.